Você não é obrigada a ter um site, você não é obrigada a nada. Agora, partindo do princípio que você é uma pessoa que quer ter mais resultados, então você vai buscar as melhores estratégias para ter mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Eu sou o Luiz Passari, estou aqui com a Sabrina Nunes, e o tema de hoje é, eu vendo pelo WhatsApp, vendo pelo Instagram, devo ter uma loja virtual? Aqui a gente discute estratégias, dicas, sacadas sobre o mundo das vendas pela internet, utilizando todos os canais possíveis, hosteado aqui pela Sabrina Nunes, dona da Francisca Joias, fundadora da Francisca Joias, e que está todo dia aí no campo de batalha fazendo vendas pela internet. Sabrina, tem que começar uma loja online, mesmo quem vende pelo WhatsApp e Instagram? Primeiro, Passari, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo nesse projeto, eu tenho certeza que se não fosse você, esse projeto não estaria acontecendo, até porque no campo de batalha acontecem muitos desafios todos os dias, obrigada mesmo por acreditar e por estar aqui comigo. Na verdade, eu falo assim, ninguém tem que nada. Existem estratégias que vão potencializar o que você tem feito, mas ninguém tem que nada. Então, você não é obrigada a ter um Instagram, você não é obrigada a ter um site, você não é obrigada a nada. Agora, partindo do princípio que você é uma pessoa que quer ter mais resultados, então você vai buscar as melhores estratégias para ter mais resultados. Se você, por exemplo, hoje tem um Instagram e você vende só pelo Instagram e está feliz com o resultado que você tem, eu preciso te dizer duas coisas. Uma, você está deixando muito dinheiro na mesa e outra, você está feliz com muito pouco, você pode ser feliz com muito mais, entendeu? Só que se você está feliz e você não quer crescer o seu negócio, não quer crescer a sua empresa, está tudo bem. Interessante esse ponto, ninguém é obrigado a nada. O mundo do empreendedorismo, ele meio que não tem regras, a gente é meio livre, porque a gente toma as nossas decisões e colhe os resultados daquilo que a gente faz. Só tem resultado quem faz, independente do que você fizer, você vai ter um tipo de resultado. Então, realmente, não é uma questão de você precisa ter uma loja virtual ou precisa ter um Instagram. Agora, se existe um resultado que você busca e aquilo é o meio pelo qual, vale a pena você considerar. E é uma tecla que você bate bastante da recomendação de ter uma loja online, ter uma loja virtual. Por que você bate nessa tecla tanto? Você recomenda tanto para as suas alunas e para a sua audiência? Primeiro, porque o Instagram, ele não é nosso. Então, quando a gente cria toda uma estratégia, toda uma estrutura só em torno do Instagram, a gente está trabalhando num terreno... Eu falo que o Instagram é um terreno que não é nosso. Por quê? Você lembra do Orkut, Passari? Você tinha Orkut? Sim. MSN? Também. Lembra do MySpace? Não, aí é dos dinossauros da internet. São redes sociais que foram sumindo, né? Foram sumindo. E por que elas sumiram? Simplesmente porque os donos decidiram algum caminho para essas redes sociais. E o Instagram pode acontecer isso a qualquer momento. Se a gente for analisar, por exemplo, o caminho que percorreu o Instagram. Oito anos atrás, cinco anos atrás, a entrega no Instagram era surreal. No Facebook orgânico também era surreal. Eu lembro que quando eu comecei a minha loja na internet, o que fez a Francisca crescer mais foi o nosso posicionamento no Facebook. Eu tinha posts com mais de mil likes, com mais de dois mil compartilhamentos, sabe? E aí, o que aconteceu? Acabou tudo isso. Acabou a era do orgânico, do compartilhamento, da exposição orgânica. E aí, quando isso acabou, sorte que eu tinha outros canais, outros meios para vender. Então, sorte que eu já tinha o meu site, eu podia utilizar marketing pago para poder trazer as pessoas. Sorte que eu comecei a aprender a usar a própria ferramenta do Facebook para fazer anúncio. Sorte que surgiu o Instagram e estava com uma entrega orgânica gigante. Então, as redes sociais, seja qual ela for, hoje está todo mundo no TikTok. Ah, porque o TikTok entrega. Entrega hoje, amanhã ou depois ele pode não entregar mais, entendeu? Então, todas as redes sociais, elas têm esse tempo de vida útil. Que você consegue atingir um grande pico de maneira orgânica. E isso é bom para a sua marca. Porém, você não pode colocar todas as suas apostas na rede social. Porque a qualquer momento, você pode ser brecado. É involuntário. Você não tem controle. Essa que é real. Você não tem controle nenhum da sua rede social. Você tem controle do conteúdo que você coloca na sua rede social. Mas você não tem controle da entrega. Você não tem controle de quantas pessoas vão receber. As pessoas, elas não têm controle. Mesmo elas ativando as notificações, elas vão correr o risco de não receber o seu conteúdo e o seu material. Quando você diz, então, entrega orgânica, para quem não está familiarizado com esse termo, é uma questão de você vai lá, faz uma postagem no Facebook e essa postagem aparece para as pessoas naturalmente. As pessoas que curtiram a página. Isso é o conceito de entrega orgânica. Você vai lá, faz uma postagem na sua página e essa postagem aparece para todo mundo ou quase todo mundo que curte a página. O que acontece é que o crescimento das redes sociais, com o aumento de número de páginas, o aumento de número de usuários, a linha do tempo das pessoas começa a ficar poluída. E aí, a própria rede social começa a fazer uma seleção do que vai ser exibido para aquele usuário. Então, chega um momento que a quantidade de pessoas para quem a sua publicação é entregue sem você pagar, diminui. E diminui por quê? Porque agora tem muitas páginas, as pessoas curtem muitas páginas e se ele entregar tudo, vai ficar confuso para o usuário. E até onde a gente entende, o Facebook, o Instagram, ele quer que o usuário continue usando. Então, se ficar muito poluído, o usuário tende a não usar mais a rede social e eles vão ter prejuízos. Então, a tendência de todo canal novo que surge é a distribuição orgânica, esse é o nome, distribuição orgânica, diminuir. Justamente por causa do aumento do número de pessoas. E aí, para a sua publicação chegar, tanto para os seus curtidores quanto para novas pessoas, surge a necessidade de investir mais dinheiro no que a gente chama de impulsionamento ou através da criação de campanhas. Então, o que a Sabrina quer dizer é que no começo das redes sociais, de uma rede em específico, pode ser que você acertou o timing, acertou o momento certo para estar ali. E a sua mensagem, as suas publicações chegaram para muitas pessoas sem você ter que necessariamente investir dinheiro. Só que a tendência é que isso diminua. E o grande fundamento por trás disso é, você não tem controle sobre isso. Quem dita as regras é a rede social, é o Facebook, é o Instagram. Ele muda as regras de o que ele distribui e o que não. E os usuários, a gente que usa essas redes sociais para vender, a gente fica, de certa forma, à mercê disso daí. E nada de errado está à mercê disso daí. É só que a gente não tem muito controle sobre essa situação. Então, surge a estratégia de criar outros canais onde nós temos controle sobre a situação, para eles servirem de backup, para eles servirem de suporte, para a gente sobreviver ou até mesmo continuar crescendo nas mudanças que as redes sociais vão inevitavelmente ter com o passar do tempo. É isso, não é? Sim, e tem uma coisa que, só para complementar o que você falou, as redes sociais não foram feitas para vender. As redes sociais são canais que foram feitos para as pessoas se divertirem, para as pessoas postarem as fotos com os amigos, para postarem foto de comida, para postarem foto das barrigas saradas e fazerem inveja em nós, entendeu? Para postarem as viagens maravilhosas. Rede social é um canal de diversão, onde as pessoas estão ali para ver grandes influenciadores. Então, elas não estão lá para comprar. O que aconteceu das marcas irem para a rede social? Porque lá tem um acúmulo de pessoas muito grande. Tem um conjunto de pessoas muito grande consumindo conteúdo. E aí, as marcas vão para as redes sociais. E se não houver essa seleção do que aparece no feed das pessoas, o feed das pessoas vai virar um panfleto de supermercado. Cheio de marca, querendo vender, vender, vender. Vai acabar o principal motivo pelo qual as pessoas estão lá. Elas estão lá para ver outras pessoas. E aí, acaba a graça e a rede social morre. Então, a gente está usando um canal que não é propício para a venda. E se ele não é propício para a venda, a gente tem que usá-lo da melhor maneira possível. E para a gente começar já a falar um pouquinho de como usar da melhor maneira possível, é entender. O que as pessoas fazem nas redes sociais? Elas distribuem conteúdo. O que as marcas precisam fazer para vender nas redes sociais? Distribuir conteúdo. Mas já já a gente entra mais nesses aspectos. Mas não significa que quem vende pelo Instagram deva parar de vender pelo Instagram. Não é isso que você defende. E sim que crie um canal a mais. Não use só o terreno alugado. E sim você tenha seu próprio terreno. E o que é ter o próprio terreno, no caso? É como se fosse um satélite, né? Um satélite. A Terra está aqui, ela recebe iluminação do Sol e da Lua. Então, vem energia para cá. Ficou confuso isso para caramba. Esquece a Terra, esquece tudo isso. Eu não vou conseguir desenvolver de maneira que todo mundo vai entender. Eu não sei falar fácil igual você, Passário. Vou te abrir um jogo. Uma das coisas que eu fiquei mais pensando desde o último podcast até agora é como Passário consegue trazer tanta clareza no que ele fala de maneira tão simples. Cara, eu vou falar porque tem que discutir com Jesus, entendeu? E outra coisa, como você fala mais despacito, mais devagar. E eu preciso aprender a falar mais devagar, com mais clareza para as pessoas. Enfim, é o que eu estou aprendendo também só em um podcast. Mas vamos lá. Deixa eu clarear para vocês. Imagina um shopping, tá? Vai ficar muito mais fácil assim. Um shopping, ele tem grandes lojas que são lojas âncoras, certo? Quais são as lojas âncoras de um shopping? É, C&A, Renner, um supermercado, um banco, um McDonald's, a praça de alimentação. São lojas âncoras. Cinema. Cinema. As pessoas vão no shopping para ir no cinema. As pessoas vão no shopping para ir na Renner. As pessoas vão no shopping para poder ir na academia. As pessoas vão no shopping para ir na praça de alimentação. Então, o shopping é um grande espaço que recebe pessoas que estão vindo ali para isso, certo? Para poder ir nesses grandes lugares. Dentro do shopping também tem pequenas lojas. Essas pequenas lojas, elas recebem parte desse fluxo de pessoas que estão passando ali no shopping. Agora, vamos trazer isso para a loja virtual, que é o que eu defendo muito, que você precisa ter um canal onde você edita as regras. É um espaço na internet que você edita as regras. E aí, você vai fazer a mesma ideia, a mesma estrutura do shopping com a sua loja virtual. A sua loja virtual vai ser a loja que vai receber tráfego de todas as lojas âncoras. E quem são as lojas âncoras que vão trazer tráfego para a sua loja virtual? O WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube. O Instagram, eu subdivido ele lá em stories, em lives, em conteúdo e o tráfego pago. Tudo isso vai te trazer pessoas para a sua loja que está ali. E ela tem todas as outras lojas que já têm tráfego. Então, por exemplo, no Instagram já tem pessoas lá que, sim, se receberem um conteúdo de qualidade, vão se preparar para quando receber uma oferta, comprar. Quando ela vai comprar, o lugar de fechar a venda é no site. Isso eu defendo muito. E não dentro do Instagram. Por quê? O Instagram não tem ferramenta para facilitar você fechar essa venda. Exemplo. O Instagram não calcula frete. O Instagram não tem gator de pagamento. O Instagram não faz reserva de estoque. E não é seu, né? E não é seu. Não é seu. Não é seu. Nem se você quisesse implementar isso daí, não daria. Exatamente. Existe até um estudo que o Instagram vai implementar gator de pagamento. Mas o mais importante para a gente que vende produtos usando a internet é o gerenciamento de estoque. É um gator de cotação de frete. Porque imagina, hoje, vamos supor que eu tenho uma loja no Instagram e você queira comprar de mim esse copo. Esse copo térmico para chá. Como é que acontece o processo? Você me manda um inbox falando quanto é essa caneca. Aí eu te falo, a caneca custa R$29,90. Se você quiser comprar, está aqui o link. Aí eu mando para o site. A pessoa não vai. Aí o empreendedor, o dono da loja, quer fechar aquilo ali na mão, no tete-a-tete pelo DM. Só que aí o Luiz demora dois dias para me responder. Se fosse um site, ele mesmo tinha entrado, ele tinha selecionado, ele ia via compro. A gente ia pegar ele no pixel de remarketing depois. A gente ia pegar o e-mail dele. Então, tem várias outras vantagens de ter um site. Aí vamos seguir a venda aqui pelo Instagram. Aí você fala, eu quero que entregue aqui na minha cidade em Limeira. Aí você passa para mim o seu CEP. Aí eu tenho que ir no site dos Correios para calcular o valor do frete, para te passar esse valor do frete. Aí eu te passo o valor do frete. Aí você fala, mas está caro. Tem opção de transportadora? Aí eu volto no meu site para procurar uma opção de transporte, num site para procurar uma transportadora. E aí você fala, você não tem, inclusive, uma oferta de um outro produto que você possa comprar junto. Você que está comprando pelo Instagram não tem oportunidade de navegar e conhecer outros produtos meus. Então, nessa demora de fechar a venda, nessa parte de não ter os processos automatizados, o que acontece? O empresário perde tempo, perde chances de venda. E o cliente, ele fica aborrecido. Ele perde o input da compra, perde aquela compra por impulso. Ele precisa ficar passando muita informação. Na hora de comprar, ainda tem que sair para um outro canal para poder fechar a venda. Se ele quiser pagar com cartão, ele tem que ir para um outro site do Gateway de pagamento. Já se você tem o site, se isso está tudo dentro de uma plataforma, é tudo integrado. Um cliente consegue fazer uma compra em menos de quatro, cinco minutos, entende? E sem contar que sai do amadorismo, né? É muito amador você fechar a venda pelo Instagram. E quantas vendas você perde pelo Instagram por não ter controle? Talvez é a diferença entre você ter, de fato, um negócio e você ser um vendedor de alguma coisa. E nada de errado em ser um vendedor em alguma coisa, dá dinheiro, inclusive. Mas você pode ir além e ter um negócio. Exato. Qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Ficando só no Instagram? Eu não acredito que uma pessoa no Instagram, uma pessoa sozinha, dona de uma loja, consegue fechar mais de dez vendas por dia. Isso por conta de um forrador. Isso por conta do tempo mesmo. Eu acho que você não consegue ter tempo para fechar dez vendas. Mesmo que você dedique só ao Instagram ou só ao WhatsApp. Então você precisa automatizar. Se você não automatizar, você não ganha escala. E como é que automatiza? Com uma loja online. Talvez possa existir o argumento de... Que inclusive é uma coisa que você fala muito, pessoas compram de pessoas. E que quando você está ali conversando diretamente com o possível cliente pelo Instagram ou pelo WhatsApp, você tem um contato muito pessoal com ele. Só que ter uma loja virtual não vai impedir também de ter esse tipo de contato, né? Não, e você pode... O importante é sempre o cliente ter respostas das perguntas dele. Então ele vai ter dúvidas, ele vai ter perguntas, vai ter dúvidas e ele vai fazer perguntas. Quando ele faz essa pergunta, se você tem respostas bem feitas, com copy, que são textos que vendem, são textos que vão chamar a atenção do seu cliente, você consegue conduzir o seu cliente para a sua loja virtual. E qual a importância principal de conduzir ele para a loja virtual? Você dá autonomia dele para ele comprar. Se ele desistir, ah, mas a desistência é quando está na loja virtual, a taxa de conversão é maior que quando eu fecho inbox. Ok, no Instagram. Mas quantas vendas você perde no Instagram por ter que fechar um a uma? Isso é um ponto. Segundo ponto, quando a gente busca um produto, então vamos colocar que eu estou buscando... Minha mesa está cheia de produtos excêntricos hoje. Eu estou buscando uma chupeta. Eu quero comprar uma chupeta, eu vou buscar uma chupeta na internet. Qual o primeiro lugar que eu busco uma chupeta? No Google. No Google. Exato. Alguns são direto no Mercado Livre, na Amazon, mas a maioria vai no Google. Que são marketplaces, né? E quando você tem um site, você consegue integrar com esses marketplaces de maneira automática. Quando o cliente comprar, automaticamente vai sair do seu estoque. Quando você vender os seus produtos, automaticamente você vai ter esse dinheiro na sua conta. Vai calcular o frete de maneira automática, que são marketplaces, que faz integração com o seu site. Mas quando a pessoa está procurando a chupeta, ela vai lá no Google. Ela não vai no Instagram procurar uma chupeta azul. Ela vai no Google. E o Instagram, ele não indexa no Google. Ele não aparece no Google quando você está pesquisando ou buscando por um produto. Já a sua loja virtual, ela sim, ela indexa no Google, através de SEO. E ela garante um posicionamento no Google. Que quando você estiver buscando por esse produto, esses produtos vão aparecer para você. E aí ele aparece de duas maneiras. De maneira paga e de maneira orgânica. E a loja virtual permite você, num segundo nível, inclusive, anunciar, pagar, para aparecer para quem está procurando aquele produto. Sim. E na Francisca Joias, hoje, ela é... Como que funciona? Você tem o franciscajoias.com.br, que seria, digo, a loja, propriamente dita. E tem os satélites. Tem o Instagram, o Facebook. Como que ela é o centro e para que você usa as redes sociais, no fim das contas? A gente utiliza da seguinte maneira. A rede social são canais de relacionamento, engajamento e conteúdo. Eu costumo brincar com as meninas que o Instagram e todas as outras redes sociais é onde nós somos influenciadores. Nós não somos vendedores lá. Por acaso, a gente vende. Mas nós somos uma empresa que nós geramos conteúdo na internet. Que tipo de conteúdo? A gente ensina as pessoas a usar o nosso produto, ensina a combinar, a gente mostra como é feito, a gente mostra como é embalado, a gente tira dúvidas de cliente, a gente atende, a gente direciona os clientes para o site ou para o atendimento no WhatsApp. Porque a gente também tem atendimento no WhatsApp, tá? Uma coisa não invalida a outra. O grande segredo é você usar todas elas para potencializar o seu negócio. Assim como ter um site e não ter redes sociais acaba sendo mais difícil para você vender, porque você não vai ter público que está conhecendo o seu produto. Ter as redes sociais e não ter um site é mais difícil para você vender, porque você não vai ter tecnologia para otimizar e ganhar escala. Então, lá na Francisca, as redes sociais são canais de conteúdo, onde a gente coloca conteúdo, a gente atende as pessoas, a gente tira dúvidas das pessoas, a gente mostra os produtos de maneira mais humanizada. Por exemplo, o site é o site, que até para você estar em alguns marketplaces, você precisa ter foto em estilo, que é aquela foto com fundo branco. As redes sociais são canais que a gente aparece lá usando os produtos, mostrando os produtos, com fotos feitas pelo celular, com fotos mais humanizadas, porque requer essa humanização do conteúdo. Então, a gente utiliza muito dessa maneira. Então, basicamente, é isso que você propõe para as suas alunas, para quem vem de online. Tem um site e usar as redes sociais como satélites, que obviamente podem fechar vendas também, mas eles servem sempre como alimentadores do site, que é a loja, propriamente dito. No mundo online, o e-commerce é a loja. Deixa eu falar uma coisa sobre redes sociais que eu acho muito importante. Muita gente se acomoda com o resultado que tem na rede social. E aí acontece mais ou menos o que está acontecendo, que a gente está vivendo agora. Então, tem muitos empresários que não têm loja online. E aí, com tudo que está acontecendo hoje de crise, dessa situação difícil, eles se desesperaram para poder ter uma estratégia de venda online. E aí, o que acontece com isso? Muitas vezes não sai bem feito, muitas vezes não fica bom, não vai ter o resultado que eles esperam, porque eles não têm base. O que é base? São as pessoas que estão ali consumindo o seu conteúdo, que estão acompanhando o seu conteúdo, que estão deixando e-mail, que estão deixando, que você está capturando o WhatsApp. São pessoas que estão entrando em contato com a sua marca. Então, você não tem base. Então, quando você faz uma campanha ou uma estratégia, o resultado dela é equivalente à base que você tem, à base de contatos que você tem, à base de pessoas que estão interagindo ali com o seu conteúdo. Então, acontece a mesma coisa com as redes sociais. A pessoa está lá vendendo na rede social, no comodismo, está fazendo cinco vendas por dia, está super feliz. Aí, o Instagram muda o algoritmo, aí começa o chororô. Ah, mas eu não tenho loja. Ah, mas eu não tenho isso. Ah, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. Então, o maior problema que as pessoas têm quando usam só rede social ou só WhatsApp, é por usar aquele canal e não se movimentar para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É ter uma loja online. E quem tem uma loja física também, e nem para o online foi, também talvez o próximo passo seja começar a estudar online. Porque essa base que você disse, ela é construída ao longo do tempo. Não adianta alguém que sempre teve uma loja física até hoje. Aí, hoje, nesse exato momento, a gente está em 8 de maio de 2020, a loja está proibida de estar aberta por causa da pandemia. A pessoa fica desesperada querendo vender online. Está certo, tem que buscar mesmo. Só que essa base, ela é construída com o passar do tempo. Quem está bem hoje vendendo online é porque começou lá atrás antes de ter crise. Já tinha falado, não, eu não posso ficar só aqui. Eu tenho que ir para outro canal. Eu tenho que ir além. Então, talvez isso, hoje, é uma oportunidade de começar. Mas, eu acredito que tem pessoas que te acompanham já há um tempo, que já estão convencidas que, sim, deveriam ter uma loja online. Mas continuam vendendo só pelo Instagram, só pelo WhatsApp. E você fez uma pergunta nos seus stories. O que te impede, afinal de contas, de ter uma loja online? E as pessoas responderam, várias pessoas responderam o que impede elas de montar logo uma loja virtual. E, talvez, um dos que teve mais respostas aqui foi falta de dinheiro. Então, Sabrina, falta de dinheiro é um impeditivo para montar um e-commerce, montar uma loja online, além do que você já faz pelo Instagram ou WhatsApp? Claro que não, até porque existem plataformas que são plataformas semi-prontas, são plataformas customizadas, fáceis de você ajustar e colocar ela de forma fácil e barata. Existem empresas que cobram a partir de R$ 49,00 por mês para você ter uma loja online. Eu acho que o maior impeditivo hoje não seria o lado financeiro. O maior impeditivo hoje seria a ação. Porque o primeiro passo para colocar uma loja online é você selecionar os produtos, é cadastrar os produtos, é colocar lá a sua logo, é customizar a ferramenta. E isso são ações que um empresário ou um colaborador do seu empresário precisa sentar e fazer. Não existe como você apertar um botão e aparecer tudo aquilo lá, entendeu? Então, esse primeiro passo, e é um primeiro passo, que é como quando você está criando o negócio. Quando você está criando o negócio, preparando tudo, preparando o logo, comprando os produtos, você não tem venda imediata. Você está na fase de criação do seu negócio. Quando você vai para a internet, você também vai ter um período ali, que é o período de criação do seu negócio. E muitas vezes as pessoas acham que vai só montar o site, montei e agora vai chover um monte de venda. Não, precisa de estratégia, precisa de passo a passo, precisa de um caminho para você seguir, para você vender. É como quando você monta uma loja física e uma loja física não tem vitrine. O que acontece? As pessoas não vão olhar e não vão entrar, certo? Na loja física, as pessoas estão passando na rua. Então, a incidência de pessoas entrarem até a sua loja e comprar o seu produto, são maiores. Fora da pandemia, né? Agora está tudo fechado. Na loja online, é o contrário. As pessoas não vão passar na sua loja. As pessoas não te conhecem. Você tem que levar a sua loja até as pessoas. Então, eu acho que a maior dificuldade é as pessoas entenderem esse tempo que exige entre você subir os produtos, cadastrar os produtos, cadastrar o gator de pagamento, negociar com a transportadora, com os correios e cadastrar isso. E aí, partir para a batalha, que é a venda. Então, você não precisa começar grande, né? A gente pode pensar grande, mas começar dando pequenos passos. E uma experiência que eu sei que é relativamente comum é, por exemplo, a pessoa já, o empreendedor ou a empreendedora, já visualizou a possibilidade de ter uma loja online. Aí, um belo dia, ela marcou uma reunião com uma agência de marketing e ela oferece um serviço de colocar uma loja no ar e aí vem um orçamento de seis mil reais. Que, naquele momento, para aquele empreendedor, isso é caro. E o ponto é, não precisa começar nesse patamar. Como você disse, tem serviços, tem plataformas de você montar o seu e-commerce, que, inclusive, ficam bem personalizados, né? Fica bem a sua cara, com a sua cor, com o seu logo, com os seus banners, pagando 49 reais por mês. Ou, inclusive, alguns permitem até você criar a conta de graça para personalizar tudo e só começar a pagar quando começar a realmente disponibilizar para o público, né? Ou seja, o processo de aprendizagem dá para ser muito barato. E aí, tem um outro ponto que, sim, tem uma curva de aprendizagem nisso, né? Não é só ir lá, assinar o serviço de 49,90, colocar dez produtos e pronto, brota venda. Tem uma curva de aprendizado nisso. Tem que investir tempo, tem que investir algumas horas do dia, um pouco do seu dia, para aprender essa nova área de atuação, essa nova tecnologia, até começar a ter resultados. Passar, e tem uma coisa muito importante também, né? Até que eu vi aqui no comentário, ai, me ajuda aqui com o frete. Mas o que acontece? Quando as pessoas estão vendendo pelo Instagram e pelo WhatsApp, elas calculam o frete no site dos Correios. Quando você tem um contrato com os Correios, ou com alguma outra integradora que trabalha com várias... Existem hubs que trabalham com transportadoras e com Correio, e elas fazem uma grande negociação com esses meios de transporte, e depois elas fracionam isso para pequenos empresários. Às vezes, isso é mais barato do que você mesmo fazer o contrato diretamente com os Correios. E qual que é o grande ponto? O grande ponto é que toda vez que você vende só pelo Instagram e só pelo WhatsApp, você tem preços de Correio e de transportadora que são fora da curva, que são mais caros. Por quê? Você não tem um relacionamento, você não tem um contrato com aquelas empresas. Quando você tem um site, você sai do amadorismo, e tem uma plataforma trabalhando para você, que você integra a sua conta dos Correios ou dessas hubs ali no seu site, na sua loja online, você passa a ter acesso a fretes com tabelas mais competitivas. Então, por exemplo, no Correio existem cinco tabelas de frete para quem fatura até um milhão. E aí, se você está na tabela um ou na tabela cinco, chega a dar diferença de oito reais para o mesmo lugar. E como é que você tem acesso a vários níveis de tabela? O primeiro passo, fazendo o contrato com os Correios. O segundo passo, aumentando o volume de vendas, que aí você vai passando de tabela em tabela. Legal. E um outro motivo que deram aqui, nos seus stories, do porquê ainda não montou uma loja online, tem algumas pessoas que falaram o seguinte, eu não tenho estoque para colocar na loja online, ou eu não tenho uma diversidade de produtos o suficiente, eu tenho poucos produtos que não justifica montar uma loja online. Quantidade de estoque e diversidade de produtos, quantidade de produtos é um motivo para tomar a decisão de não montar uma loja online, digamos, agora? Ou realmente faz sentido isso? Ah, eu já vi lojas de um produto só. Lojas de um produto só, existe? Um produto só, existe. Então, se ele mexe e aparece alguma propaganda no Facebook de algum gadget, alguma coisa importada, você entra em um e-commerce com um produto só, que você escolhe cor, escolhe quantidade ali, mas é um produto só, né? É um produto só. Então, isso não é uma desculpa. Sobre isso aí, a gente entra no quesito quantidade, né? E sobre variedade também, a gente já mata tudo, né? Uma loja de um produto só. Agora, tá, se você não tem quantidade nem variedade, se você não sabe, se você tem 10 itens, cara, monta a loja com 10 itens, está tudo bem você ter uma loja com 10 itens, é o primeiro passo. A minha loja hoje tem mais de 3 mil SKUs, 3 mil produtos e variações. Só que você pode começar uma loja com 10 produtos, você pode começar uma loja com 5 produtos. E você não começou com 3 mil? Não. É que às vezes é muito fácil a gente olhar o resultado final, né? E vê que tem um processo até chegar lá. Às vezes é montar com um só. Porque vamos supor que monta com um só e não vende num primeiro momento. Mas tem todo o trabalho de aprendizado, de como colocar a plataforma no ar, como colocar a foto, como colocar a descrição, quem sabe fazer uma campanha de tráfego pago, né? É colocar o pé em campo. Porque aí isso gera aprendizado. Passar, e muita gente vai falar assim, ah, é difícil configurar uma loja, sei lá, na loja integrada, por exemplo. Todas essas plataformas, né, que são alugadas, que a gente chama, que são plataformas que você paga um aluguel para estar nelas, todas elas têm um vasto tutorial, têm muito conteúdo, têm muito passo a passo gratuito, disponível para você fazer e colocar a sua loja no ar e customizar a sua loja. Paralelo a isso, elas oferecem agências que às vezes você consegue com uma agência pagar 500 reais, 400 reais, para poder ter uma lojinha no ar de maneira simples, de maneira que você comece a dar os primeiros passos na internet. Eu falo que é como se fosse um bebê. Você não vai para a internet, já sai correndo e fazendo 100 vendas em um dia. Você vai para a internet, você começa a engatinhar, que aí você faz uma venda por dia, você começa a caminhar, que é quando você está fazendo 10 vendas por dia, para você ir aprendendo e evoluindo. Até porque se você montar um site hoje e fizer 100 vendas, você vai perder todos os seus 100 clientes, sabe? Porque a sua loja não está preparada para ter esse volume. Você não está preparado para ter esse volume. Então, o resultado disso não vai ser interessante, não vai ser legal. Tem que justamente começar pequeno, para ter um resultado pequeno, para através daquele resultado saber qual que é o melhor próximo passo para dar e aí crescer de forma estruturada. E evoluir. E está tudo bem. Não tem nenhum problema, sabe? E aí você vai evoluindo e vai crescendo. E não é uma troca do tipo assim, montei minha loja online e parei de vender do nada, do WhatsApp ou do Instagram. É uma coisa criada em paralelo, onde no longo prazo tem o objetivo de se tornar grande. Exato. E onde tudo, tudo que você tem a seu favor, que a gente até falou muito no podcast 1, que são todas as mídias que você tem ali a seu favor, você começa a usar todos os canais de comunicação que você tem a seu favor para potencializar as vendas que são através do seu site. Então, tudo é usado a seu favor para o site. O grande objetivo é consolidação da sua loja online. Seu grande objetivo não é like, o seu grande objetivo não é ter milhões de seguidores, seu grande objetivo é venda. E venda se faz em loja online. Você pode fazer por um período nas redes sociais, está tudo bem, mas se você quer crescer, se você quer ter o resultado dos seus sonhos, se você quer evoluir, se você quer chegar a fazer 100 pedidos por dia, você precisa de uma loja online. Um outro motivo pelo qual as pessoas não abriram ainda uma loja online, algumas pessoas responderam isso, inclusive aqui no chat agora, ao vivo, foi medo de não dar certo, insegurança de não dar certo. Vou montar e não vai vender. E aí? Bem, tudo que você faz sem conhecimento, sem prática, que você não sabe fazer, óbvio, existe uma curva de aprendizado para quem quer aprender, e existe simplesmente caminhos mais curtos para você chegar ao resultado que você espera. Então, eu também não sabia nada, para você ter ideia, eu nem computador eu tinha. E ter medo em qualquer negócio, qualquer estágio, qualquer tamanho, é natural ter medo. Eu acho que a gente tem que se assustar quando a gente não tem medo, entendeu? Se você não tem medo de alguma coisa, se aquilo não te traz um frio na barriga, se aquilo não te dá uma vontade de fazer acontecer, é porque aquilo não é para você. E está tudo bem você ter medo. Você tem que ter medo de seguir um negócio sem conhecimento, de ser um caminho validado. Agora, ter medo se vai dar certo, se não vai dar certo, as coisas dão certo quando a gente faz dar certo. E vai dar merda também, tá? Qualquer negócio, qualquer negócio tem desafios, entendeu? É, um ponto a se considerar é que assim, não monto a minha loja virtual por medo de dar errado. Só que se você não monta, já está dando errado. Porque qual que é o pior que pode acontecer? Eu gastei R$49,90 numa mensalidade para montar e não vendi nada. Mas se você não fazer isso, você também não vendeu nada. Né? Então... Mas tem uma outra coisa que muitos empreendedores sofrem com isso, sabe? Às vezes ele não gasta R$49 para montar uma loja e testar e aprender e evoluir, saber se vai vender ou não. Mas ele não tem dó de pagar R$100 para ganhar mil seguidores. Então acontece muito essa inversão de valores, sabe? Sobre profissionalização e sobre métricas de vaidade. E muitas vezes você fala assim, olha, se você fizer aqui... E eu não estou dizendo que não tem que fazer campanha com o influenciador, tá? Pelo contrário, tem que fazer campanha com o influenciador. Mas se você fala assim, ó, você pode fazer uma campanha com o influenciador aqui custa R$3.000 e você pode fazer tráfego pago aqui que você pode começar com R$1.000 por mês. As pessoas vão investir R$3.000 na influenciadora e não vão dar o primeiro passo de fazer tráfego pago. Por quê? Precisa estudar. Por quê? Tem a doce ilusão que o trabalho com a influenciadora vai trazer o resultado que ele mais espera, que não é verdade. Assim como a história de não quero pagar R$50 para começar uma plataforma, uma loja online, mas eu vou pagar R$100 para ter mil seguidores árabes na minha conta. A ilusão de que ter seguidores vai trazer vendas. Ó, o Lucas Rapetti aqui, ele está ao vivo no YouTube, ele perguntou assim, ó, como que eu direciono as pessoas do WhatsApp e do Instagram para o meu site? Ele disse que muitas clientes gostam de ter a consultoria ali, gostam de ter aquele contato próximo. E no caso dele, ele disse que tem uma loja de calçados infantis. E as mães que compram esses calçados têm bastante dúvidas e gostam de ter aquele contato próximo. E aí, como mesclar, como conciliar essa vontade do cliente com ter uma loja online e direcionar ele para a loja online? O que você recomenda nesse caso ou o que você faz? Você também deve ter clientes na Francisca que gostam de conversar ali, né? O grande erro, o problema todo é que a pessoa vai lá e monta uma loja online e quer meio que obrigar as pessoas que já compram com ela há mais de, sei lá, um ano através do WhatsApp que é obrigar que aquela pessoa vá para um outro canal. Aquele cliente que já comprava naquele canal, ele não vai para outro canal. Ele vai seguir naquele canal. Então, o cliente que já compra com você no WhatsApp, deixa ele no WhatsApp, está tudo bem, venda é venda, não importa de onde vem, entendeu? Agora, você usa o seu site, a sua loja online para trazer novos clientes, para fazer com que você tenha novas pessoas para comprar de você. A sua loja online não é para obrigar quem já compra pelo WhatsApp ou pelo Instagram a sair de lá e vir para a loja online. Você não vai conseguir fazer isso porque o cliente já está acostumado a comprar ali com você. Pode acontecer, mas é um processo de transição lento, gradativo e está tudo bem. Agora, a loja online você pode usar dos contatos dos clientes, dessas pessoas que já compram para fazer anúncios para públicos semelhantes a eles e trazer novas pessoas para a sua loja. Então, pense na sua loja online como um novo canal de venda e que por ele ser um novo canal de venda, ele vai ter o quê? novas personas, novos tipos de cliente que tem outro tipo, outra cultura de compra que o seu cliente que já está no WhatsApp ou no Instagram. Você não precisa perder ninguém, você não precisa abandonar ninguém nem obrigar ninguém a sair de um canal e ir para o outro. A gente usa a loja online para potencializar. Inclusive, a loja online ela pode servir como uma ferramenta para atrair novos clientes, por exemplo, alguém entra no Google, procura calçados infantis e encontra ali um modelo que gosta e essa pessoa mesmo entrando na loja pode acabar vindo para o WhatsApp, para o Instagram, conversar ali e venda é venda. Mesmo que acabe fechando ali pelo WhatsApp a loja serviu como uma ferramenta muito boa para atrair um novo cliente. E aí depois que você vendeu você pode simplesmente mandar um cupom. Olha, eu tenho um cupom aqui de presente ou de desconto, só que esse cupom você só consegue utilizar no site. Ele é para que você conheça a nossa experiência no site, diferente de um atendimento aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Lembrando que eu estou à sua disposição para te atender no Instagram, no Facebook, onde você quer comprar. Eu estou aqui à sua disposição. Mas eu queria muito que você conhecesse uma conquista nossa que é ter uma loja online para te atender melhor. E aí você coloca isso na mão do cliente. Seu cliente vai decidir onde ele sente mais confortável de comprar. Eu não suporto comprar pelo WhatsApp. Eu não suporto. Eu estou tentando comprar, para você ter ideia, um produto artesanal. Eu quero um número. Eu quero o número 1 de um mês para fazer umas fotos com o José. E aí quem faz é uma pessoa que faz de maneira artesanal. E aí eu achei ela procurando na internet, no Pinterest. Eu achei. Olha que legal. Achei no Pinterest. Fui para o Instagram. Ela não tem site. Mandei mensagem no Instagram. Tem mais de uma semana e não conseguia comprar ainda. Se tivesse um botão ali de comprar, bota o endereço, passa o cartão de crédito, já tinha comprado. Já tinha comprado. É, eu também. Pessoalmente, eu não gosto muito de ter que conversar muito para comprar, não. Eu quero que está tudo pronto ali. É, muito chato. Mas é, são perfis, né? São perfis diferentes e você tem a possibilidade de atender pessoas de um outro perfil, né? Sim. Sem contar, né, que, por exemplo, pelo WhatsApp você não consegue fazer remarketing. Então, você não consegue fazer uma recuperação de carrinho abandonado. O que é remarketing? É quando eu entro no seu site e desisto da compra e você me segue lá por outros canais fazendo mídia me chamando para voltar a comprar. E remarketing ajuda muito a vender. Já no WhatsApp não existe essa possibilidade. A gente vai ter um episódio para falar sobre tráfego pago e tráfego orgânico também, né? Para lojas virtuais. Mas só dando um resumo para as possibilidades que você ter a sua própria loja abre é que, por exemplo, todo mundo que visita ela de uma forma ou de outra essa pessoa fica marcada através das ferramentas o Google AdWords o Facebook Ads. Essa pessoa fica marcada e você consegue construir uma lista de pessoas que visitaram essa loja. E você consegue fazer campanhas direcionando para essas mesmas pessoas oferecendo outros produtos ou produtos que elas visitaram mas não compraram. se vocês entrarem por exemplo no mercado livre e visitar alguns produtos e depois você vai passear pela internet vocês vão ver que começam a aparecer anúncios do mercado livre daquele mesmo produto que você visitou ou semelhantes. Aquilo se chama remarketing. E não dá para fazer isso pelo Instagram quem conversou com você. Aquilo não é mágica aquilo é remarketing. Se chama remarketing não é mágica. Eu busquei eu busquei o fone lá no mercado livre para onde eu vou eu vejo o fone meu Deus esse mercado livre é mágico? Não, não é mágico é remarketing. Então se uma pessoa conversou com você pelo WhatsApp para tirar dúvidas você não tem como fazer isso. Quando ela visitou o seu site mesmo que depois do site ela tenha vindo no WhatsApp ou mandou um inbox a partir do momento que ela visitou o site claro, existe uma curva de aprendizado para você aprender a fazer isso é uma coisa mais técnica mas é possível dando pequenos passos na direção certa é possível aprender ou desenvolver uma equipe capaz de fazer isso. Mas isso é uma das possibilidades que abre só que existem infinitas outras possibilidades por exemplo você tem essa lista de pessoas que visitaram o seu site você consegue através das plataformas encontrar pessoas com o perfil semelhante a essas pessoas e o seu anúncio do seu produto aparecer para ela por exemplo se você tem uma loja e os seus produtos são só para mães então digamos que 90% dos visitantes ali vão ser mães às vezes vai ter alguém que é pai e está comprando presente mas a maioria é mães a partir dessa lista de visitantes é possível criar um público parecido com eles ou seja outras mães e fazer o anúncio do seu produto chegar até essas pessoas isso é uma das coisas que ter a sua própria loja online permite abre essa possibilidade só pelo Instagram só pelo WhatsApp não dá para fazer isso com tanta profundidade ou talvez nem dá para fazer isso dependendo do canal então são muitas possibilidades novas que se abrem mesmo que continue usando o WhatsApp mesmo que continue usando o Instagram e principalmente usando eles para poder gerar novos públicos para fazer os seus anúncios e para fazer os seus remarketings então eles são eles são essenciais para o seu sucesso é que assim o Instagram se você tem só o Instagram e só o WhatsApp é como se você estivesse andando de bicicleta se você tem um site pronto a partir desse momento você já está andando de carro e se a gente vai do Rio de Janeiro para São Paulo você chega mais rápido vamos sair estou saindo do Rio de Janeiro indo para São Paulo São Paulo é meu objetivo é meu sonho é minha meta eu chego mais rápido de carro ou de bicicleta de carro de carro então ter um site é como você tem um carro você vai acelerar até chegar ao seu resultado porque todo mundo que trabalha que tem um e-commerce que tem uma loja que tem uma loja física ou loja online a gente tem meta a gente tem objetivo a gente não trabalha porque acha lindo só a gente também acha lindo mas a gente tem uma meta e um objetivo e essa meta esse objetivo de maneira clara ela é ela é alcançada muito mais rápido se você tem um veículo mais rápido para chegar até lá e o veículo mais rápido nesse caso é ter um site uma coisa legal dessa analogia do carro e da bicicleta é que sim de carro é mais rápido só que tem que aprender a dirigir e quem já aprendeu a dirigir sabe que não é não demora um dia não tem um pouquinho de prática ali principalmente carros manuais você tem que soltar a embreagem e mudar a marcha na hora certa o carro sempre morre quando a gente está começando e se você desistir de aprender a dirigir na primeira na segunda na terceira vez que o carro morrer ou que dá uma freada brusca porque não está muito familiarizado ok é mais cômodo naquele momento mas vai perder essa possibilidade de no longo prazo poder fazer essa viagem de carro existem pessoas que inclusive usaram esse argumento no seu stories que eu acho muito válido a gente falar sobre isso que é o meu produto é extremamente personalizado como que eu vou vender num e-commerce e aí o que você acha disso essa pessoa pode ter um e-commerce a gente pode usar a imaginação para contornar essa questão como que fica quando o produto é personalizado cara isso é uma das grandes objeções porque tem muitas pessoas que me seguem que são artesões que eles fazem os produtos manualmente eu tenho hoje na minha mentoria dois alunos duas alunas que fazem só produtos personalizados e a gente foi criando estratégias para trabalhar com produtos personalizados com escala então por exemplo tem uma que faz garrafa a garrafa com o nome Sabrina Nunes é uma garrafa personalizada certo mas se eu tiver aqui uma garrafa com um S também é um S de Sabrina e ela também é personalizada e essa garrafa só com um S ela vai atender a Sandra a Suelen a Sabrina a Sueli a Samuel homens e mulheres que tem a letra S então é como você pode olhar para o seu produto personalizado que você pode fazer com que ele continue sendo personalizado mas de maneira em escala no meu site eu também trabalho com produtos personalizados mas micro personalizados que são aqueles que você faz por exemplo lá o colar com nome Sabrina né então para isso existe toda uma estrutura que é montada no site então se você vai lá na franciscajos.com.br barra personalizados ou procura pelos personalizados você vai ver a gente tem um tempo de entrega maior a gente cobra mais caro por produtos personalizados a gente tem uma estrutura do site mais robusta para que a pessoa mesmo possa escolher a fonte o nome tudo isso ela pode escolher para poder fazer a compra do personalizado e mais importante a gente recebe o dinheiro do personalizado 45 dias antes de entregar o produto e automaticamente com grandes ganhos grandes responsabilidades como a gente ganha mais e recebe antes a nossa responsabilidade é muito maior de surpreender o cliente de entregar um produto alto para o cliente então é óbvio que tem como você trabalhar com produtos personalizados dentro de um e-commerce mas a primeira coisa que você precisa ter é a mente aberta para enxergar as oportunidades senão a gente vai mostrar 10 motivos e 10 maneiras de você trabalhar com personalizado você vai achar 11 desculpas que no seu produto não dá é eu acho que dá para usar a imaginação em alguns casos por exemplo você pode continuar trabalhando com um produto personalizado só que você pode ter um e-commerce que vende produtos não personalizados o produto que você produz só que sem ser personalizado é uma nova frente de negócios algumas pessoas podem até preferir atribuir uma nova marca a isso aí é uma decisão pessoal ver se vale a pena mas quando a gente quer crescer a gente abre a mente para ver a possibilidade de fazer isso daí outra possibilidade é continuar com os produtos personalizados do jeito que é e abrir um e-commerce para vender de forma digamos semi personalizada igual o exemplo do S que você fez existe uma linha de produtos para o e-commerce que vai atingir determinado público alvo que está procurando no Google que está fazendo pesquisas está em marketplace existe o 100% personalizado que atende outro público alvo que o atendimento continua sendo 100% individual e o orçamento é feito individual e tudo mais outra possibilidade existem várias por exemplo você pode ter um e-commerce onde ele apresenta todas as possibilidades de personalização que existem mostra exemplos do produto produzido do produto criado e o e-commerce a gente usufrui de todos os benefícios que ele traz possibilidade de fazer tráfego atrair pessoas e tudo mais só que na hora de fechar a venda no fim das contas faz um contato individual com a pessoa vamos pensar num exemplo qualquer aqui vendo mousepad 100% personalizado ok você pode personalizar clica lá estou interessado aí você entra em contato com ele fecha os últimos detalhes fecha as personalizações que você precisa é uma forma absoluta de escala absoluta infinita não mas já é uma escala maior do que fazer só pelo whatsapp ou só pelo instagram ou só por esses dois você acaba tendo mais resultado graças a ter criado um site e uma loja online independente do produto de como ele é personalizado tem como você trabalhar com micropersonalizações sabe tem como você colocar aquilo para poder ter uma escala maior e está tudo bem se você não quiser se você quiser só a macropersonalização só que você tem que estar seguro ou segura de que o resultado daquilo é menor na verdade passar e muitas pessoas quando começam um negócio elas vão muito para esse lado da personalização para esse lado de fazer mais de ter uma coisa mais manual e elas não se atentam que isso atrapalha a escala realmente a escala ela pode ser construída com o passar do tempo você pode dar um passo a frente que fica um pouquinho só mais escalável e depois dá outro e depois dá outro até chegar num nível onde está tudo processualizado e passa a ter uma escala realmente significativa mas eu não vi eu não vejo ser personalizado como um problema eu ainda vejo mais problema é não não estar aberto a ser criativo e enxergar as oportunidades claro que depende da personalização mas toda a plataforma de loja online que eu já vi essas plataformas alugadas que você paga por mês para ter todas que eu já vi você tem a opção de colocar campos ali para o cliente descrever coisas do produto dele por exemplo vendo camiseta escolhe aqui o tamanho M, G, não sei o que ah não é só o tamanho ele pode pôr o nome dele você pode pôr o campo lá para ele colocar o nome ou você pode pôr um campo aberto para o cliente descrever detalhes ali né ou seja depende muito do grau de personalização claro se eu vendo um projeto arquitetônico não dá para fazer isso mas muitos produtos dá para você sabia que tem site de projetos arquitetônicos aí ó então é buscou uma forma que bomba imaginação chega lá e você escolhe aí eu quero uma casa de quatro quartos a metragem que eu tenho é essa e eu quero de dois andares eu quero isso e aí aparece o projeto e aí os detalhes finais provavelmente é feito individualmente não é os micro detalhes ali só que um orçamento mais geral é em escala nem eu sabia disso mas olha que legal muito massa né muito massa você lembra do José que eu te apresentei o pai da Helena lembro ele vem de casa online casas online porque ele tem uma uma fábrica de steel frame né que é construção a seco e aí ele criou modelos de casa padrão então ele tem três modelos de casa padrão e ele são casas populares e ele vende essas casas então você entra no site você escolhe eu quero essa casa com tantos quartos com tanta metragem você vai marcando no final você paga depois a casa chegando por caminhão e é montada no seu terreno Sabrina estamos chegando no nosso tempo aqui quase uma hora de transmissão a gente teve o objetivo aqui nesse episódio digamos que abrir a cabeça das pessoas para montarem a loja online delas principalmente para quem já está vendendo por outros canais qual seria o próximo passo para quem de certa forma se convenceu com o que a gente falou aqui ficou animado com essa conversa mas ainda não sabe o que fazer talvez fazer uma lista dos serviços de e-commerce fazer uma comparação entre eles fazer uma decisão de um deles como teste na sua opinião se você estivesse começando agora estivesse nesse estágio e o que você faria ou que recomendaria eu sempre recomendo você listar cinco sites que você se inspira e que são do mesmo segmento que você cinco então se você é de moda quais são os cinco sites de moda que você se inspira que estão do mesmo segmento que você por quê você vai navegar para esses sites e vai ver neles funcionalidades que você gostaria de ter no seu então o primeiro passo é listar as funcionalidades então eu vou trabalhar com produto customizado eu preciso dessa funcionalidade ah o meu produto ele tem tamanho ele tem variação de cor então eu preciso dessa funcionalidade às vezes você não consegue imaginar a funcionalidade que você vai precisar então por isso o exercício de listar cinco sites do mesmo segmento que você e ver as funcionalidades que você vai precisar quando você tiver com essa listinha das funcionalidades você vai para as empresas e aí existem várias empresas no Brasil eu não vou citar nome porque eu posso errar e percar de não falar uma delas aqui mas existem várias então você vai listar as empresas que tem no Brasil e vai ver quais delas atende o maior número de funcionalidades que você quer para o seu site e você pode encontrar essas empresas como? o que você colocaria no Google para começar a encontrar elas? eu posso até falar alguns nomes não tem problema nenhum então por exemplo aí você fala daqui a pouco elas morrem por exemplo a X-Tech ela morreu tem pouquíssimo tempo ela parou de desistir do nada mas a gente tem aí a Loja Integrada que é super referência a gente tem BW Center que é uma referência para quem está começando pequenininho Shopify cara tem muitas deve ter em torno de umas 15 empresas que fazem esse tipo de serviço hoje você pode jogar no Google empresas para montar um site na internet empresas de aluguel de plataforma na internet tudo isso você pode jogar que você vai chegar nelas o que eu não aconselho buscar empresas por exemplo como Wix a Wix ela é uma empresa de sites legais para site que seja site estático é que eu não queria falar estático eu queria falar outra palavra sites que sejam só para falar sobre a sua empresa e não de venda é o que chamam de site institucional por assim dizer só tem lá um escritório de contabilidade que atua em tal área nosso endereço é esse para fazer esse tipo de site ele é bom ele é bom ele é bom ele é legal para fazer e-commerce por exemplo porque ele não indexa bem no Google para um e-commerce então algumas sugestões que você deu que não é necessariamente uma recomendação de vai lá use esses mas é um ponto de partida para começarem a estudar loja integrada Shopify Nuvem Shop Nuvem Shop então tem várias opções aí talvez eu recomendaria fazer uma lista com elas e listar talvez preço listar funcionalidades quando você dá um passo pequeno a queda também é pequena isso é interessante então se você errar na primeira escolha e você está no começo é fácil trocar então não tenha tanto medo de errar assim quando a gente fala em funcionalidade uma coisa muito interessante de ver eu quero que tenha integração com marketplace então já busca uma plataforma que faz essa integração de maneira automática existem as que tem então a importância de listar as funcionalidades exato então espero que a partir desse episódio a gente tem aqui muito em breve pessoas falando escutei o podcast ouvi o vídeo e agora eu dei o meu primeiro passo e a minha loja está no ar e agora eu estou aprendendo os próximos passos para ela de fato vender e a melhor frase desse podcast de hoje é com pequenos passos ambos pequenos é subir pequenos degraus o tombo é pequeno então muito massa e Lúria também é por isso que eu não queria falar os nomes que aí vocês começam agora a implicar ai mas a Sabrina não falou o Lúria pô gente eu não vou falar todos eu não sei todas as empresas entendeu não é porque eu não falei aqui não é porque eu passaram e não falou aqui que não é interessante você pode trabalhar é que vocês pegam só o ponto que vocês acham interessante vocês pegarem não é que a gente está falando o nome delas aqui que é interessante o que você tem que fazer está antes dos nomes que nós falamos o que você tem que fazer é listar as empresas que trabalham com o mesmo segmento que o seu vou repetir porque é interessante então lista cinco empresas do mesmo segmento que o seu analisa as funcionalidades dela que funciona eu não vou fazer seu trabalho essa é a sua parte do trabalho eu estou te dando o passo a passo então a sua parte do trabalho é fazer essa lista depois você vai buscar as pessoas as empresas que trabalham com essas plataformas e ver quais delas adequam ao maior número de customizações que você quer para a sua loja maior número de ferramentas que você quer para a sua loja é simples de fazer isso entende você vai gastar uma hora duas horas do seu tempo inclusive muitas vezes se você entra numa loja de um segmento parecido com o seu ou se você tem um conhecido ou você teve a experiência como comprador de uma loja em que você sabe que ela está meio que num estágio parecido com o seu não é uma loja grande necessariamente está começando normalmente pela própria loja online lá no rodapé dela você consegue ver qual que é o serviço em que ela está hospedada eu já montei uma fazendo isso eu comprei de uma loja de um produto totalmente nada a ver mas eu sei que eles eram pequenos coisa assim de três pessoas trabalhando e eu gostei da experiência funcionou legal e eu vi que não é uma empresa grande que tem aquela loja então provavelmente é feito em plataforma desse jeito de fácil personalização e no próprio rodapé da loja está ali oferecido por e tem o nome da plataforma que oferece normalmente clicando ali mesmo ou colocando o nome no Google você já encontra então se tiver alguma loja que você já comprou e você acredita que está em um estágio parecido com o seu você pode fazer isso daí aí vamos perguntar qual plataforma você usa hoje Sabrina eu uso Vetex mas nem sempre foi Vetex eu comecei com Magento e eu super curto Magento o problema de ter plataforma é que assim eu não entrei em uma parte muito técnica mas existem três grandes linhas de plataformas existem plataformas alugadas plataformas que você constrói plataformas que você paga comissionamento como é o caso da Vetex existem vários tipos de plataformas e por que eu fui para a Vetex por conta de performance fui para a Vetex quando a gente já vendia mais de 200 mil mês então a Vetex por exemplo não é a melhor opção para quem está começando você chegou nela quando a demanda surgiu você está em outro patamar de volume e aí essa necessidade de mudança cada um vai sentir naturalmente a medida que cresce e o legal é que a medida que cresce adquire mais conhecimento também e aí consegue fazer essa decisão com mais clareza inclusive exatamente então a que a Sabrina usa não serve como parâmetro hoje o dia que vocês fizerem milhares de pedidos por mês aí sim mas fica aqui a nossa recomendação de fazer essa rápida pesquisa esse foi o nosso episódio de número 2 do podcast só tem resultado quem faz a gente se vê na próxima sexta-feira ao vivo às 15 horas e a gravação em áudio disponível aí nas principais plataformas de podcast maravilha obrigada passar e gratidão mais uma vez muito obrigada por estar no projeto comigo e tamo junto sexta-feira obrigada e aí e aí e aí